Bom dia ou boa tarde, eu já almocei. Estou levendo essa aula para vocês, então nós vamos ter duas aulas. Nós temos aqui o município, nós vamos trabalhar em zona rural e zona urbana. Então, nós já conhecemos o município que nós moramos, inclusive em algumas pesquisas que vocês já fizeram, a gente já falou, já conhecemos o bairro, vamos conhecer, já conhecemos o bairro da nossa escola. Mas nós vamos nos aprofundar mais ainda, porque o livro, ele aprofunda esse conhecimento aqui, tá bom? Aí nós temos aqui que o Brasil, que é o país onde nós moramos, ele é dividido em estados. Alguém sabe me dizer aí em quantos estados o Brasil é dividido? Aquele que não souber, vai dar uma pesquisadinha aí para mim. E quantos municípios ao todo, nós temos, por exemplo, no nosso estado do Amazonas, então nós também vamos ter que pesquisar aí. Nós temos o Brasil, que é maior, vou mostrar aí para vocês no mapa. Nós temos o estado e nós temos os municípios. Da mesma forma acontece com todos os outros países. Vem de um todo até chegar no município que nós moramos, que é o nosso município de Iranduba. Os estados estão divididos em áreas menores, que nós chamamos de município. E o município é formado pela zona urbana, que é onde aqui, onde nós moramos, né? E a zona rural, que é ali para a vaze, ali para a estrada, que nós temos pessoas que trabalham com agricultura, outras não, né? Que é a zona rural, que é onde tem muito campo. Quem governa o município aqui? Quem é o prefeito do nosso município? Hoje, atualmente, nós temos o Ferraz, né? Augusto Ferraz. Ele é o prefeito representante eleito, né? Que governa o nosso município. Tem também o governador, né? Que ele é o governador do nosso estado inteiro, que é do Amazonas. E o nosso presidente, que é o Bolsonaro, né? Jair Bolsonaro, que daqui a pouco vai ter eleição de novo, né? Para que se troquem, né? De quatro em quatro anos. Nós trocamos estes políticos, né? Que passam quatro anos aí para facilitar a vida do povo, ajudar o povo. Bem assim a gente entende que seja, né? Mas muitas vezes, ô meu Deus, só dá tristeza. Quem governa o município é o prefeito e ele é ajudado por quem? Pelos secretários. Então, nós temos vários secretários. Secretário da Saúde, o secretário da Educação, o secretário do Meio Ambiente, o secretário dos Transportes, entre outros que eu não conheço. Na ausência do prefeito, quem governa? Quem vocês acham? É o vice-prefeito, né? Se acontecer alguma coisa, se ele morrer, se ele for afastado do cargo, quem fica é o vice-prefeito. Se não tiver o vice-prefeito, aí sim entra o presidente da Câmara, por isso que ele é muito importante. O que é a Câmara Municipal? Onde os vereadores, né? Os vereadores, eles ficam, eles trabalham. Nós chamamos isso de Câmara Municipal. Eles que fazem as leis nos nossos municípios, né? Eles que regem as leis, assim como nós temos outros políticos que zelam por leis maiores, né? As leis do município, as leis do Estado, as leis do Brasil. Aí nós temos os senadores, os deputados, né? Que são eleitos pra ir pra lá, pra poder ajudar o povo, né? Pelo menos fazer com que as coisas caminhem direitinho. O prefeito e o vice-prefeito, os vereadores, são eleitos pelo povo, por meio do voto secreto. Graças a Deus, né? Que nós temos essa democracia. Nós chamamos isso de democracia. É o direito de votar. É o direito de escolher as pessoas que vão nos representar. E isso é um direito seu. É um direito seu que você está aprendendo agora. Geralmente eu faço eleição dentro de sala de aula, quando é época de eleições de verdade. Eu faço urna. E eles fazem a candidatura. Eles lançam suas propostas. É importante que vocês comecem desde agora a pensar no seu papel quanto cidadão. E no seu voto. E quanto ele é seu e ele é importante. E que juntando votos como o seu vai fazer a diferença pro nosso município, para o nosso Estado, para o nosso Brasil. Às vezes a gente quebra muito a cara, né? Nós já tivemos, por exemplo, prefeitos aqui no município. Que nós jurávamos que era gente da terra, como eu digo, as minhocas, né? Da terra. E deu maior vexame, né? Maior vergonha. Passou a perna no povo. E tá aí de cara limpa, andando aí, como se nada tivesse acontecido. E isso machuca muito a gente que tem filhos, que tem as crianças aí. Que a gente precisa dar um futuro melhor para as crianças. Isso maltrata muito a gente. Coisas, por exemplo, nossas escolas que estão caindo pedaço. Falta de emprego. Falta de remédios. Falta de médicos. Coisas básicas do nosso município que deveria estar bem. Não caminham por conta dessas pessoas que, infelizmente, a gente quebra a cara. Mas a gente nunca tem que perder. A gente nunca tem que desacreditar. A gente sempre tem que acreditar. Eu, como educadora, por exemplo, eu tenho que acreditar que um dia a gente acerta. Que um dia a gente consegue. Que um dia essa situação vai mudar. E aí nós temos aqui a atividade. Como o Brasil está dividido. Então você vai escrever aí. Nós temos, inclusive, no texto. Não esqueçam. O que é município? Como é formado o município? Não esqueçam que está no texto. E complete. Ah, o governo município ajudado pelos. Está aí no texto. Ele trabalha na. Está aí no texto. Eu peço que os pais não deem a resposta. O texto é mínimo. Muito pequeno. Então peça para que eles leiam. Procurem. E percebam que eles podem completar aí. Está bom? B. Na ausência do. Quem governa o município? É o. Então você vai completar aí o texto. Está aí. Por favor. Seus vereadores fazem. Está lá no texto. Eles compõem A. Também está no texto. O povo elege. O povo elege. Aí tem. Todos esses espaços aí, gente. Você vai procurar lá no texto. E tem uma pesquisa aqui. Pesquise com pessoas de sua família a respeito de algum morador antigo que tenha vivido sua infância no bairro. Onde mora. E peça que ele descubra as principais melhorias que contribuíram com o crescimento de seu bairro. Faça as anotações abaixo. Então você vai procurar uma pessoa aí antiga. A pessoa mais antiga do seu bairro. E aí você vai perguntar qual foi uma das coisas que mais ajudou na melhoria aí no crescimento do bairro. Está bom? E registre as informações aqui. Olha só. Aqui ele já dá mais ou menos a formação de um texto. Se você fosse fazer um texto, né? Os parágrafos de um texto. Então nós temos aqui o nome do município, o nome do prefeito, o nome de um vereador, o nome de uma praça e o nome de uma avenida. Tá? Aí nós temos aqui. Eu não sei se é esse. Está aqui. As pessoas moram na cidade. E aí a gente conversou lá que a cidade, ela é dividida em comunidade urbana ou zona rural. Que nós falamos comunidade do campo, né? E aí, o que que é, o que significa zona urbana? É essa parte aqui do nosso município, né? É que nós chamamos sede do município. As pessoas moram nas casas e apartamentos localizados nas ruas, avenidas ou praças. Tem pessoas que trabalham em lojas, bancos, hospitais, fábricas. Ou seja, é, 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 avenidas comerciais, né? Centros comerciais. Contam com serviços de eletricidade, água, esgoto, transporte, comércio, né? Bancos, entre outros. Você vê que tudo tem aqui. É pequeno, né? A nossa área aqui do centro comercial, ela é pequena. Não tem muita coisa. Agora deu uma melhorada, porque, é, por conta das lojas grandes, né? Que nós temos aí, já não temos que procurar em Manaus. Mas antes a gente, até hoje, eu quero dizer pra vocês que existem coisas que não tem aqui. E quando tem é muito caro e às vezes compensa a gente ir em Manaus. Nós ainda temos que melhorar muito o nosso comércio aqui na nossa zona urbana do município de Iranduma. E o nosso campo, que é o mais amado, né? O nosso campo, por quê? Porque nós temos aí sítios, chácaras, fazendas, granjas. Nós temos aí balneários. O pessoal vem de Manaus pra cá. Nós somos pontos turísticos aqui do município de Iranduma. Pela beleza, né? Pela natureza. E a maioria das pessoas trabalha cuidando de lavoura. Pelo menos aqui é lavoura. Ou de criação, né? Criação de galinha. Tem criação de galo. Não são muitos. Mas tem criação, por exemplo, de carneiro. Tem criação de várias espécies de animais aqui. De suínos, né? De várias criações de animais aqui. Mas, assim, o que a gente mais vê é mesmo a questão da agricultura e plantações. Você vê que nós temos muitas festas aqui. Ah, a festa do mamão. Ah, a festa do açaí. Ah, a festa de não sei o quê. Muitas festas. Porque nós temos a agricultura aqui, né? Bem concentrada. Aqueles que cuidam da lavoura nós chamamos de agricultores ou lavradores. As pessoas que se dedicam à criação de gado são chamadas de pecuaristas. Né? E pessoas que se dedicam à criação de aves são os avicultores. E entre outros nomes de pessoas que criam algum tipo de animal. Né? Inclusive, olha, os piscicultores. Nós temos tanques aqui, por exemplo, no município de Iranduba. Várias pessoas que fazem... Que tem tanques, né? Que é a piscicultura. Entre outras coisas, gente. Eu tô falando, assim, o básico, né? Mas entre outras coisas que nós temos, assim, no nosso município. Aí nós temos a atividade. Complete as frases. Mesma coisa, gente. Vou nem ler pra não ficar extenso o texto. Por quê? Porque você vai procurar aí, dentro desse mini texto, que é pequenininho. E aí você tem a A, a B, a C. E a B. Responda. Você mora em uma comunidade urbana ou rural? E você vai responder. Em que lugar você mora? Casa, apartamento, sítio, fazenda. Para você, como é o trabalho? No campo. Como é que acontece o trabalho no campo? E na cidade? Como é que acontece o trabalho na cidade? E de cara já dá pra gente saber que no campo as pessoas trabalham com o quê? Com uma questão da agricultura, criação de animais, né? E na cidade? As pessoas, grande parte, grande maioria, trabalham em grandes empresas, trabalham em indústrias, trabalham em comércio, são autônomas as pessoas que trabalham ali, vendendo sanduíche, vendendo entre outras coisas, né? Você pode olhar pra dentro de casa e ver quais são as profissões dos pais de vocês, que trabalham na cidade. E aí nós temos a questão 10. Observe as figuras e escreva o tipo de comunidade que cada uma representa. E essa A aqui, ela é o quê? Comunidade rural ou comunidade urbana? E você vai escrever embaixo, tá bom? Na B, na C. E aí eu volto aqui na questão 11. Procure em revista as figuras que representem a vida da zona rural e a vida da zona urbana. Então você vai procurar aí. Se você não tiver de jeito nenhum, procure nos livros, tá bom? Livros antigos. Se você não tiver, você vai desenhar. Mas eu quero um desenho bacana, não é aquela carinha, aquele menino com cabeção e duas varetinhas, não. Eu quero um desenho bonito, organizado, com bons traços, pintado, fazendo o fundo. Quero as nuvens, quero os pássaros, quero tudo que tem direito aí, tá bom? Usem a criatividade, tá? Qualquer coisa, gente, eu estou aqui. Beijos, boa aula, boa tarde.